Vamos jogar. Tem muita gente que começou a jogar o bagulho. O juízo de São Paulo foi o meio do agré. Dados da notícia São Paulo de São Reis, confirmam que 50% das reservas de viagem a partir do Rio foram canceladas. E o nível de quase R$ 2.009 em diários. E de novo, eu falo que todos os fatos reservados para esse empreendedorismo, que são mais de 20% dos negros, que são mais de 30 quilos. A Associação Brasileira de Rio de Janeiro diz que as empresas associadas têm aceitado remarcações sem a cobrança de lucros. As empresas aéreas também estão aceitando alterar o tempo para a nova data ou a área, sendo pagamento de taxa de acordo com a área. O que é o sentido de chegar ao objetivo e se sentir desligado? O O Ouro é a barrigo. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Jardim Aérea. Até lá. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Jardim Aérea. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Jardim Aérea. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Jardim Aérea. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Jardim Aérea. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Jardim Aérea. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Jardim Aérea. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Jardim Aérea. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Jardim Aérea. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Jardim Aérea. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Jardim Aérea. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Jardim Aérea. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Jardim Aérea. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Jardim Aérea. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Jardim Aérea. Não, não, não. 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 Não, não.